Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou começar com vocês sobre um romance que eu amo e que eu reli há pouco, que é o Angústia, do Graciliano Ramos. Bom, o Angústia foi publicado pela primeira vez em 1936 e é o terceiro romance do Graciliano. Na época que esse romance saiu, o Graciliano estava preso. Ele foi preso ou acusado de participar no Levante Comunista de 1935, só que não havia provas, nunca foi aberto no processo, ele nunca foi acusado oficialmente, mas ele ficou preso ainda assim. O Graciliano, na época que escreveu esse romance, ele era diretor da Instrução Pública de Alagoas, uma espécie de secretário de educação. E ele escreveu esse livro nos intervalos de trabalho, então às vezes era depois do trabalho, às vezes era no próprio escritório. Então foi um romance que ele escreveu cheio de interrupções e também foi um romance que ele escreveu num clima muito pesado, porque ele já recebia muitas ameaças, muitos telefonemas anônimos, havia já um clima de perseguição em torno dele. Então assim, foi muita perturbação para escrever esse livro. E no dia que ele entregou os originais para a digitação, ele foi preso na mesma noite. Mas ainda assim, é um romance excelente, que acabou sendo revisado em outras edições mais para frente, mas é o meu romance favorito do Graciliano, que é um negócio muito incrível. Muito pesado, muito pessimista, mas muito incrível. Angústia conta a história de Luiz da Silva, que é um funcionário público, que vive em Maceió. O romance é narrado em primeira pessoa pelo próprio Luiz, e ele conta duas histórias intercaladas. Tem uma história principal, e essa história é interrompida o tempo todo por pequenas histórias relativas ao passado do Luiz. A história principal tem a ver com ele e com a Marina, que é uma vizinha nova que ele tem, a partir do ponto que ele vai contar. Ela é uma moça jovem, vaidosa, bonita, vistosa, e ele acaba se apaixonando por ela. Eles se envolvem, eles chegam a se comprometer, ficam noivos, mas os planos deles vão ser meio que sabotados, vamos dizer assim, vão ser estragados por uma terceira personagem, que é o Julião Tavares. O Julião Tavares meio que vai seduzir a Marina. Marina era uma menina que se deixava muito a iludir e seduzir com riqueza, roupa bonita. Ela levava muito isso em consideração, e o Luiz era um pé rapado. Então, ela acaba se deixando seduzir pelo Julião. E o Julião vai ser, então, um grande rival para o Luiz, não somente por ter roubado o amor dele, mas porque o Julião representa meio que tudo aquilo que oprime o Luiz, de uma certa forma. O Luiz, ele vive em Maceió, vive na capital, num ambiente urbano, mas ele tem uma origem rural. Então, a infância e juventude dele foi passada em fazendas, ele era neto de uma espécie de coronel, mas que já era um latifundiário decadente. E várias daquelas histórias que eu disse que vão interrompendo a história principal tem a ver com esse período, com essas memórias, dessa juventude mais rural. E quando o Luiz vai para o centro urbano, ele não se adapta. Então, ele nunca... Ele sai, você percebe que ele tinha alguma insatisfação com a vida rural, mas ele também não se adapta e não se insere bem nesse ambiente urbano. E ele, então, vive num lugar... O ambiente onde o Luiz vive é um ambiente bastante degradado. Ele é uma pessoa que se preocupa com dinheiro, com dívidas. A casa dele é cheia de ratos. Os quintais das casas que ele descreve são imundos, são cheios de monturo, de ratos mortos. As pessoas, os vizinhos do Luiz, as pessoas próximas a ele, são pessoas amarelas, doentes, sujas. Então, é todo um ambiente, assim, muito degradado. Então, tem um comentário social, uma crítica muito presente aqui também, embora esse seja sempre referido como um romance do Graciliano, que é um romance menos social. Mas o comentário social está presente também, né? Porque ele vai focar nesse grupo de pessoas inadaptado e oprimido por um ambiente urbano e por um sistema capitalista que a gente sabe que o Graciliano era muito avesso, né? E mais tarde, quando ele sai da cadeia, ele vai se filiar ao Partido Comunista, né? Então, ele tinha, assim... Embora ele tivesse... A revolta dele tivesse umas certas inclinações mais anarquistas, né? Ele teve seus embates com os próprios comunistas, que eram seus amigos, como a Raquel de Queiroz ou o Jorge Abado. Ele acabou se filiando ao Partido, né? Porque ele se sentia muito incomodado, né? E muito mortificado com o que os pobres passavam. Isso é fácil perceber, não só com alguns temas, mas principalmente com vidas secas, né? O Julião, ele vai representar essa burguesia decadente, vamos dizer assim. Mas não decadente num sentido de que já está deteriorada, mas de corrompida. Então, o Julião é uma almofadinha, ele anda todo arrumado, todo empolado. Ele fala empolado, ele tem uma atividade intelectual, vamos dizer assim, literária, que é bem vazia e que deixa o Luiz extremamente irritado. E ele gosta de grande impunidade, né? Porque ele sai devassando as mocinhas, nada acontece com ele, tá? E antes que vocês fiquem preocupados com quantidade de spoilers, na verdade, o Angústia, ele não é só sobre esses fatos que eu estou falando, né? O Angústia é um ângulo delírio, né? Eu vou explicar isso melhor. Bom, o Julião, então, além de ser um rival, vamos dizer assim, nesse triângulo amoroso, ele personifica tudo aquilo que o Luiz não tem, né? Então, tranquilidade, dinheiro, status. O Luiz é uma pessoa... A fala dele é sempre muito ressentida, arreliada, irritada, né? Despeitada, porque ele sabe, por exemplo, que os seus superiores, tanto do jornal quanto na repartição, são complexos imbecis ou são pessoas de intelecto medíocre, ele tem que se reportar a eles, né? Então, o Luiz tem toda uma revolta por essa situação em que ele está, embora ele também se reconheça como uma pessoa insignificante, e ele fala o tempo todo disso, de si mesmo e dessas pessoas que o rodeiam, né? Como pessoinhas insignificantes. E até por isso ele fica comparando o tempo todo a si mesmo e a essas pessoas como animais. Então, ele, num determinado momento do livro, bem no início, ele vai dizer que ele... Eu não quero ser como um rato. E ele fala dessa degradação, porque os ratos roem a casa dele toda, fazem barulho durante a noite, roem os livros dele, os móveis. E essa degradação do ambiente contamina o espírito dele. Então, ele fala muitas vezes que o rato estava lhe roendo por dentro, assim. Ah, Graciliano é muito incrível, gente. O Luiz é uma pessoa que, apesar da sua situação social desfavorecida, é uma pessoa com uma lucidez muito grande. Acontece que parece que é essa extrema lucidez que vai levando o Luiz à loucura. E é sobre isso que é a angústia. É sobre esse longo delírio de Luiz, que é um delírio gradativo, que vai ficando cada vez mais obsessivo e paranoico. O Luiz é muito crítico em relação aos outros, mas ele também é muito crítico em relação a si mesmo, tá? E essa lucidez. Só que ele vai entrando numa paranoia, numa mania de perseguição muito grande. E que vai tirar dele o controle, né? O pequeno controle que ele tinha sobre o seu cotidiano. Angústia é uma boa palavra. Ela não é citada muito no próprio romance, mas você sente muita angústia. Porque o Luiz, ele passa pra gente muito dessa sua frustração, dessa sua revolta, desse seu sentimento de rebaixamento diante dos outros, de todas essas perdas, de todas essas derrotas. E como o delírio paranoico dele vai ficando cada vez pior, cada vez mais alucinado, a gente vai ficando cada vez mais angustiado. É um livro muito sufocante. Inclusive, ele usa várias metáforas, especialmente a partir dessas memórias da vida dele pregressa, né? Que ele vai inserindo no meio da narrativa principal. Imagens de sufocamento, né? Essas pequenas narrativas do passado, elas meio que servem como chave de leitura pros fatos do presente, vamos dizer assim, dessa história dele com a Marina. Então, quando ele interrompe a história pra falar de alguma coisa do passado, é sempre bom prestar atenção, porque ele vai fazer um paralelo ali, muito interessante, né? Então, ele usa essa memória do passado pra entender, pra explicar o que vai acontecer, o que ele vai narrar, o que tá acontecendo nessa história dele com a Marina e com o Julião. O Graciliano negou durante muito tempo a influência de Dostoiévski na sua obra, nessa obra principalmente. Quando ele já estava mais perto de morrer, ele teria admitido pro seu filho que ele teve alguma influência, sim. Eu acho que ele talvez não tenha tido de forma consciente, enquanto ele tava escrevendo, mas acho que mais tarde, avaliando a própria obra, ele percebeu que tinha, assim, uma influência do Dostoiévski. E é um tanto quanto notável a semelhança de crime e castigo com angústia. Pelo seguinte, em crime e castigo, Raskolnikov diz que ele não quer ser uma formiga. Ele se revolta contra a sua situação também social e econômica, que é o que acontece com o Luiz. Luiz, de certa forma, vai se revoltar e, como eu disse pra vocês, ele dizia que ele não queria ser um rato. Tanto o Luiz quanto o Raskolnikov vão ter que lidar com uma escolha, vão ter que fazer essa escolha e lidar com as consequências dessa escolha. Nesse sentido, é um romance com um tom fortemente existencialista, né? Então, nisso eles se parecem muito. E o Luiz, como o Raskolnikov, vai amargar uma culpa, uma culpa muito intensa. E ele meio que vai virar o algoz de si mesmo, se torturando o tempo todo com essa culpa. É até por isso que o delírio dele vai ficando cada vez pior. Então, aquela sensação de sufocamento e claustrofobia e de viver a culpa junto com o Raskolnikov, que a gente tem quando lê crime e castigo, a gente tem quando lê angústia também. Conforme a narrativa se aproxima do fim, ela vai ficando cada vez mais acelerada, mais fragmentada. E isso reflete muito a visão distorcida e fragmentada que o Luiz tem da realidade. A gente vai percebendo ao longo do romance como o Luiz vai ficando isolado dentro dos próprios pensamentos e como ele vai ficando desconectado das coisas. É muito impressionante. O Graciliano constrói personagens muito interessantes, além do próprio Luiz. Eu acho que ele tem uma maestria, um controle, uma precisão muito grande para construir esses personagens. Então, tem a Vitória, que é a empregada do Luiz, que é uma velha furda e que esconde dinheiro no quintal. Ela é muito bem construída. E todos esses personagens vão dando uma ideia para a gente, assim, da miséria dessas pessoas, de quem o Graciliano está querendo falar. A mãe da Marina, que é uma moça, uma senhora, que você vê que ela aceita tudo, que ela não tem força, ela não tem energia para lutar contra as coisas, para criticar as coisas, para reivindicar. A própria Marina, que, caraca, vai comer o pão que já amassou aqui. Eu fiquei muito mortificada com o que acontece com ela. E uma das coisas mais bonitas, não só aqui, mas que ele faz em Vidas Secas também, é falar, num determinado momento, ele pega essas pessoas, porque o Graciliano é muito pessimista, mas ele vai falar um pouco do sonho desses personagens. Então, ele, num determinado momento do Vidas Secas, ele mostra o Fabiano falando sobre a má sorte dele. Eu estou vivendo isso porque eu estou com uma sorte ruim, mas quando eu vier uma sorte boa, eu vou conseguir fazer um monte de coisa. E isso acontece aqui também. O Luiz também tem esse momento de devaneio, de um anseio. E o Graciliano, ele encerra o romance retomando uma frase desse devaneio. E, assim, ele contrapõe dois momentos de forma de partir o coração, que é esse momento de sonho, de esperança do Luiz, com... Ai, é uma coisa muito ruim. Eu não vou dizer o que é, mas, assim, um momento, assim, de grande dificuldade. Ele vai retomar aquela frase, assim, e, meu Deus, eu fiquei muito arrasada. Basta lembrar pra quem leu o Vidas Secas, que ele põe um sonho de esperança até pra cachorra, né? Quando a baleia morre, ela fica sonhando que ela vai pra um campo cheio de preais bem gordas, que vai ter um Fabiano gigante, de quem ela vai lamber a mão. Eu fico arrepiada só de pensar nisso. Eu vou ler um fragmento do romance, num momento em que ele já tá muito acelerado, assim, o delírio já tá bem alucinante, tá? As cascaveis e as jararacas tomavam banho com a gente no Poço da Pedra. Uma delas se enroscava no pescoço de meu avô, trajando pereira de Aquino Cavalcante e Silva. Sapateava no chão de terra batida, uma alpercata saltava-lhe do pé. Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo. Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul. Ria-me como um idiota. Provavelmente havia institutos históricos e geográficos por todos esses lugares. Certas pessoas empurravam outras nas escadas e diziam desculpe. O cego dos bilhetes de loteria cantava o número, batendo com o cajado do cimento do café. Virava-me para o espelho. Por detrás das letras brancas, rostos metonhos, arreganhavam os dentes e piscavam os olhos. As letras torciam-se, os caibros torciam-se, baixavam, brancos, moles, como cobras descascadas. 16.384 O cajado batendo no cimento, avançando para mim, ameaçando-me com uma tira de papel, que engrossava e queria morder-me. Moisés aproximava-se e comprava a tira de papel, que se enrolava nos dedos dele e lia em voz alta uma infinidade de vezes. 16.384 Esse fragmento articula vários momentos diferentes de memória. Já é um delírio bem avançado, mas eu preferi ler esse pedaço para não dar muito spoiler em relação ao que vai acontecer no livro. Bom, em relação ao estilo, São Bernardo e Vidas Secas tem aquele estilo pelo qual o Graciliano ficou muito famoso, que é um estilo seco, muito preciso. O romance aqui começa muito seco e preciso também, mas em virtude da história e do que acontece, ele vai ficando cada vez mais repetitivo. Então, a linguagem vai ficando repetitiva. Como o Luiz repete muitas vezes as coisas da memória, a linguagem vai ficando um pouco redundante também. Então, ele começa a repetir várias coisas à exaustão. Fatos do passado, expressões e fica repetindo, fica repetindo, mas tem a ver com a história, né? Então, assim, não é nem tanto por uma questão de estilo. Várias pessoas, o Antônio Cândido, que é um teórico famoso, ele meio que reclamou que isso aqui tinha palavras demais. O próprio Graciliano reclamou, que achava que esse livro tinha palavras demais, palavras demais de revisão, enfim, precisava ser reescrito. Mas tem tudo a ver, gente, assim, com a história, com o que acontece com o Luiz. São repetições que encaixam muito bem na história. Então, para mim, não sobrou nada. Para mim, elas contribuem para aquela agonia, para aquela angústia, para aquela sensação de sufocamento. Eu fui recentemente numa exposição sobre o Graciliano Ramos aqui no Rio. Essa exposição é comemorativa, né? Pelo aniversário da cidade. E porque o Graciliano morou aqui muito tempo, né? Ele veio para cá quando novinho, morou numa pensão, num bairro, assim, meio degradado. E foi de lá que ele tirou parte da inspiração para escrever o Angústia. E depois que ele foi preso, né? Ele veio para o Rio, depois ele foi para a Ilha Grande. Ele, quando saiu da cadeia, ficou morando aqui, né? Eu acho que quem arrumou o lugar para ele morar foi o Rubem Braga e o Jorge Amado, que eram amigos dele. Acho que o José Lins do Rio foi quem ajudou ele a sair da cadeia. Então, ele ficou morando aqui. E ele, inclusive, morou no meu bairro, né? Muito perto da minha casa, num prédio aqui. Mas ele, então, teria usado um pouco da experiência dele da primeira vez que ele veio ao Rio para escrever o Angústia. Bom, o romance não diminuiu nada com a releitura. Ele só cresceu, na verdade. Eu achei excelente de novo. Continua sendo o meu romance favorito do Graciliano. Eu tive dúvidas depois que eu li São Bernardo, mas continua sendo. É um romance que eu recomendo? É. Mas, assim, prepare-se, porque ele é pesado. Ele é muito pessimista. Mas ele é de uma humanidade muito grande, assim. O Graciliano, ele tinha olho para essas coisas, sabe? Para o sofrimento das pessoas. E ele desenvolve isso de maneiras... Eu só li três romances dele, que foram Vidas Secas, São Bernardo e Angústia. E eu acho os três maravilhosos. São romances que acabam comigo, assim. Porque você vê muito o sonho dessas pessoas, que são muito massacradas, né? Por esse sistema político e econômico e tudo mais. Que o Graciliano critica muito. E você vê os sonhos dessas pessoas serem destroçadas, assim. É muito triste. Mas é muito verdadeiro, também. Enfim. E é de uma beleza muito grande, assim. Com toda a precisão que o Graciliano tem para escrever. Porque ele não é definitivamente um autor de excessos. Mas é um... É um autor de muita lucidez, eu acho. Então, eu amei muito reler esse livro, tá? É isso. Eu espero que vocês leiam qualquer coisa do Graciliano em algum momento da vida de vocês. Porque esse autor é muito maravilhoso. Tá? Boas leituras. E até a próxima. Tchau.